Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Martina Silva, editora aqui da Diálogos do Sul, e estou aqui hoje para anunciar mais um vídeo com o Atílio Boron. Esse é o terceiro, é o último vídeo, ele está um pouquinho mais longo, mas acho que vale a pena, a gente está conversando de temas super legais. O Atílio é um dos maiores intelectuais vivos latino-americanos, então as coisas que ele fala tem toda uma transcendência até, e são temas muito legais, como eu já falei. Então, por exemplo, ele começa já falando que desses protestos que estão acontecendo no Chile, a gente pode inferir, pode concluir que a embarcação principal do neoliberalismo naufragou, ou seja, deu ruim, deu errado. Por quê? Porque o Chile era o modelo de toda uma direita, modelo inclusive para o Paulo Guedes, modelo para todos os nossos países, e o que os chilenos estão mostrando é que não deu certo. Então, isso é muito importante, e ele acha que essas mobilizações, elas têm um efeito também no Brasil. E aí ele diz que não vai ser imediato, mas que o Brasil também vai se levantar. E aí ele fala de uma forma muito interessante, que me lembrou muito a Dona Onete, quando ela canta a música chamada Rebújo, né? Que no norte do país, o que significa o Rebújo? É a água que fica acumulada na parte mais baixa do rio, é o movimento quando ela vem à tona. Então, ela traz toda essa coisa que estava parada, né? Então, é esse movimento do que estava parada e vem à tona. Me lembrou muito isso quando ele fala do que está sendo gestado no Brasil. Não há uma inércia, né? Então, às vezes a gente acha que ah, é uma inércia. Não, ele acha que é isso, que isso vai aflorar, não agora, mas que isso virá à tona. Ele também fala que existe uma questão a ser considerada e é uma análise bastante interessante do porquê, né? Que no Brasil a gente não tem um levantamento como já está tendo no Chile e em outros países. E aí ele faz uma análise, né? Tanto de um erro estratégico do próprio Lula, fazendo uma análise histórica com a questão da escravidão e também da violência policial e estatal, que no Brasil é muito forte. Então, também é uma análise super interessante. E aí, quando eu pergunto para ele se a Venezuela é uma ditadura, porque inclusive o jornal Folha de São Paulo se refere ao Nicolás Maduro como ditador, a resposta dele é muito legal. Então, quero que vocês vejam, não vou dar spoiler, mas eu quero adiantar já que ele diz o seguinte, que na América Latina a ditadura mais importante é a ditadura do Pinheira, ou seja, a ditadura chilena, do Sebastião Pinheira. E aí, voltando ainda à questão brasileira, também outra análise bastante importante é que ele coloca que o governo Bolsonaro está se esforçando para fazer do Brasil uma neocolônia dos Estados Unidos. Então, ele avalia toda a questão do impacto que isso tem não só para o Brasil, mas para a região e avalia também que é um pouco absurdo, né? O Brasil pelo tamanho e a importância geopolítica está renunciando a uma liderança que seria até natural entre os países da região para se colocar como o serviçal dos Estados Unidos. Bom, é isso, eu espero que vocês gostem, fique com a gente aí, mas antes, ative o sininho de notificações, por favor, aqui no YouTube. Siga Diálogos do Sul nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos também um boletim no WhatsApp, a descrição está aqui embaixo de como se cadastrar no WhatsApp para receber boletins diários, avisos de vídeo também, a gente envia no WhatsApp. Bom, é isso, desfrutem a presença do Atílio. Tchau, tchau. E isso significa que a nave insignia da flotilla neoliberal se hundiu. Se acabou o relato do neoliberalismo na América Latina. Solamente os tontos, há muitos tontos em nossos países, não é certo? Muitos tontos, mas só os tontos hoje em dia podem comprar esse relato. Que com o neoliberalismo se cresce, com o neoliberalismo se distribuiu o ingresso, se distribuiu a riqueza, que se garantizam direitos universais, a saúde, a saúde, a saúde, a segurança, a segurança social. O modelo era o Chile. Todo mundo dizia, miren o caso chileno. Miren o caso, vocês vários presidentes, nós também. Sobretudo este, mirando o caso chileno. Grandes intelectuales como Vargas Llosa, escrevendo permanentemente sobre o caso chileno. Personagens públicos de nossos países. Já não o podem dizer nunca mais. O desastre que foram fechados em Chile. O Chile se convirtiu hoje em o octavo país mais desigual do planeta, junto com Ruanda, um dos países mais pobres de África. Segundo os dados do Banco Mundial, não são números inventados por mim. Em octavo lugar, uma coisa escandalosa. Um país onde os emprestados formais, registrados, legais, ganam um sueldo promedio que é inferior à linha da pobreza. Um país onde até a água está privatizada em seus origens. Você não pode ir a um manantial de água, uma caçoeira, como dizem a vocês, e tomar água aí em um bidão porque te pode... te dão uma multa. O água é propriedade das empresas desde o seu nascimento. Não, não é somente a distribuição do água, que há um pouco disso no Brasil e na Argentina. Não é certo? Sino desde o origem. Não pode ir em Glaciar, buscar água aí. Então, digamos, isso foi um saqueo de Chile de uma maneira escandalosa e isso se veio abaixo agora. Não há nenhum político agora em América Latina que pode dizer, vamos seguir o exemplo chileno. Se acabou. Temos que buscar outra coisa. E isso é uma grande notícia. Uma grande notícia para o Brasil, é um rotundo mentis para as políticas que faz Paulo Guedes em Brasil. Os Chicago Boys são anacronismos. Anacronismos que geram pobreza, miseria, exclusão social em Brasil. A ver, você quer copiar um modelo? Eu lhes pergunto aos brasileiros, como o de Chile, que em 29 anos criou só duas universidades públicas. Quando em Brasil, em anos de Lula, se criaram 18. E na Argentina, em anos de Cristina, se criaram 23 universidades públicas. E em Chile, em 29 anos, duas universidades públicas. E mais de 40 universidades privadas. Por quê? Porque a educação é um negócio. Não é um direito. Se você é um favelado, um mulato, um negro do interior, como dizemos, um cabecista, não tem direito à educação. A educação é um serviço. Você quer um serviço de balé para que te lleve a tua auto? Você quer um serviço especial para viajar em primeira classe. Você paga. A educação também. E a saúde também. Então, já se acabou tudo isso. E eu acho que isso vai ter um enorme impacto sobre o Brasil. Porque, claro, o Brasil é um país mediáticamente blindado. Mediáticamente blindado. Há dois países que estão blindados mediáticamente, de uma maneira extraordinária em Sudamérica, que são Brasil e Colômbia. Em que muito poucas notícias de o que passa no resto da América Latina se filtram através da grande prensa brasileira, que está totalmente comprometida com os interesses minoritários, oligárquicos, das fracções dominantes em Brasil. Mas, de a pouco, as notícias chegam. O povo do Brasil não é tonto. Sabem muito bem. Não lhe chega a informação, mas quando chega, reaccionam de maneira adequada. Então, a mim não me cabe nenhuma dúvida que o fundimento do modelo neoliberal em Chile vai ter um impacto muito positivo sobre a vida política de Brasil. Não em imediato, mas vai ter. É um processo que começou, lamentablemente, na primeira gestão do governo do presidente Lula, em que ele cometiu um erroro estratégico político de enorme gravidade. Que foi a desmovilização do instrumento político que o havia levado a presidência de Brasil. A desmovilização do PT. E, em geral, uma política de exortação, a que a gente se quedara em suas casas, se conformara com o melhor acesso a certos bienes, consumir um pouco mais, incorporarse a alguns direitos que lhe haviam sido negados históricamente no Brasil. E, por tanto, se produjo uma profunda desorganização do povo brasileiro. E, além da desorganização, uma desmoralização. Então, isto me parece que é um dato muito significativo. Agregando a isso, o fato de que, em Brasil, ainda, depois de tanto tempo, o legado, digamos, negativo, do longo período da esclavidade, não nos esquecemos de que Brasil foi o último país independente em aborrer a esclavidade no mundo. Eu falo muito disso com muitos sociólogos brasileiros, e eles compartilharam comigo esta hipótese, porque é uma pergunta que sempre eu me dizia, por que não se levanta mais? E me diziam, olha, aqui há uma tradição, a esclavidade. A inercia histórica brasileira faz que seja muito difícil que a gente, digamos, a gente mais de povo no Brasil adopte uma linha de rebelião e de desafio à autoridade. Além disso, não nos esquecemos que a ditadura brasileira foi tremendamente repressiva, muito feroz, e que depois da ditadura, os corpos paramilitares e policiais e tudo o demás, han seguido tenendo um papel muito importante no disciplinamento do povo brasileiro. Aí não é um tema de cobardia, nem nada, é um tema que tem que ver com a violência. Aí, o que tem que evitar é o que muita gente faz, às vezes no Brasil, e muitos companheiros, é culpabilizar ao povo. Não, esse povo foi vítima de uma história tremenda. O que falhou aí, o que temos falado tantas vezes com Frei Beto, que é muito amigo meu, é um processo de realfabetização política da população brasileira, uma explicação do que foram os legados da esclavidade, da tiranía, as formas de dominio, como se os engaña, o papel da prensa, não é certo? em engaçar a população brasileira, em ocultar o acesso à informação fundamental que tem que ter no Brasil, e que não está à disposição do comum da gente. mas eu acho que o Brasil vai despertar, eu tenho enorme confiança, porque é um país que tem uma cultura muito poderosa, uma cultura muito notable, realmente notable, e uma cultura que é crítica, o que acontece, também tem aí uns sectores dominantes que estão dispostos a qualquer coisa, e que tem um odio ao povo brasileiro, uma mistura de odio e temor que é fenomenal. Lula, me lembro, eu tive uma conversação com ele em Cuba, depois que foi presidente, e ele dizia, você não pode imaginar o odio que provoca na população blanca estabelecida de Brasil, o fato de ver um negro mulato subindo um avião. Não o concebem, não o concebem, não entra na cabeça, o veem como uma aberração da natureza. Bom, isso requere um longo processo de educação política que, lamentablemente, não se fez. Não só no Brasil, não se fez na Argentina, não se fez em Uruguai, não se fez em Bolívia. Ou seja, nossos governos progresistas se conformaram com redistribuir ingresos, sacar a gente da pobreza, mas não se fez formação política. E aí estão os resultados. A ditadura mais importante que temos hoje na América Latina é a ditadura de Piñera em Brasil, cujos crimes e cuja represão, e a Ecuador, a Ecuador também. Mas a mais importante é a ditadura chilena. E eu te vou responder a tua pergunta. É que podemos chamar o que temos em Brasil de ditadura. Não ainda, mas vai caminho a isso. Agora, fíjate, eu vou perguntar a gente em Brasil se alguma vez viu algum alcalde, algum prefeito de Brasil saindo à rua publicamente dizendo Gaisel, filho de... bom, já sabem de que, não é certo? Óscar, até a súa, me disse, filho de... Viu algum algum de isso? É um alcalde, um prefeito em Brasil? Nunca. Só contra a Disman. Só contra a Disman. Este homem é alcalde de la dictadura de Maduro e está em funcione. E eu sigo no Facebook e está permanentemente, cada tanto, sale com esta camiseta com esse insulto. É mais, declara, o pode ver no Face, declara que seu presidente real é Juan Guaidó e não o dictador Maduro. E segue aí em funcione. É assim, que classe de dictadura é esta? Acá na Argentina se aparecia uno dizendo Videl, filho de... ou em Brasil, ou Franco ou Estroner ou Estroner ou Paraguai era liquidado imediatamente. Ou seja, não se dejen enganar. Não há tal dictadura em Venezuela. O que há é uma ofensiva tremenda do imperio norte-americano. Por que? Porque querem apoderar do petróleo de Venezuela. Há dois países dos quais se querem apoderar do petróleo. Primeiro, Venezuela e segundo, Brasil. E ten cuidado de que não se queden com o petróleo do Brasil. Porque já se estão quedando com parte do acesso ao Presal. E na Venezuela o povo está resistindo e por isso a guerra econômica. Pero digo, a canallada de la folia, o o Globo, todos os grandes periódicos e medios brasileiros mienten escandalosamente ao povo brasileiro. Que mostren esta foto e que mostren a foto de algum prefeito no Brasil nos anos da dictadura saindo com a camiseta dizendo isto. Esta é a gran mentira. Os medios já não dizem mais a verdade. Solamente mienten para confundir ao povo, para hundirlo, para que se queden no seu lugar. A mí, um professor muito conservador há muitos anos no Brasil, me dizia que o problema que há no Brasil é que a veces o povo não reconhece qual é o lugar que tem que ocupar. O povo está no lugar equivocado. A veces temos que ensinar qual é o lugar. O lugar qual é? Sometimento absoluto. Volvemos, mantenemos a esclavidade com a aparência de normalidade. E isto é o que que se está de todas maneras debilitando no Brasil. Brasil, eu tenho confianza, não vai ser inmediato, mas em Brasil há um mar de fundo que se está gestando e que é importante e que creo que pode producir digamos algumas novedades importantes. Por algo, a Lula o mantém preso. Porque se a situação não estiver tão bem, como eles dizem, deixem a Lula que compita, que saiba a la calle. Bolsonaro é um homem que está disposto a convertir a Brasil em uma colônia dos Estados Unidos. De facto, o que ele fez em relação a a base Alcántara é uma irresponsabilidade gigantesca. Ceder uma parte do território brasileiro que vocês, os brasileiros, não vão poder voltar nunca sem permissão dos Estados Unidos. É uma base enorme. É a base mais importante que teria os Estados Unidos em todo o continente americano, ao sur do rio Bravo. A única com capacidade de lançamento de satélites artificiales e de cohetes misilísticos de larga distância. E Brasil se convierte, por lo tanto, em um blanco eventualmente, pensemos em uma hipótese de guerra, Brasil se convierte em um blanco de os inimigos dos Estados Unidos. O que ele fez Bolsonaro é a loucura dele. Mas eu quero acreditar que o Senado de Brasil e o Tamaraty de alguma maneira vão dizer mire, congelemos isto não é no melhor interesse do povo de Brasil. Brasil é um gigante que renuncia a se convertir em um líder dessas nacionais que estamos aqui em Sudamérica. Desgraciadamente, prefere ser um agente do imperialismo norte-americano a ser a cabeça de um conjunto de nacionais que reconhecemos a Brasil a capacidade de liderazgo. Digo, a época vieja da disputa argentina com o Brasil se acabou. Hace 40 anos os argentinos e os governos argentinos reconocem no Brasil o potencial de liderazgo que ninguém mais tem na região e que no norte só pode ter México. Pero México está muito vinculado ao área geopolítica de Centroamérica e do Caribe. Não pode ter essa gravitação aqui. Aqui é Brasil. E agora, se se convierte em um posto de avançada neocolonial dos Estados Unidos, Brasil vai sufrir e toda América e toda Sudamérica vai sufrir muito. Música De mi pueblo de Huancayo Pueblo donde yo nascido